Gabriel tem apenas 17 anos e acabou de terminar o ensino médio. Apaixonado por química, passou nesta disciplina na USP. Com muito conhecimento na área, desenvolveu um produto à base de castanha que mata as larvas do mosquito da dengue. Ele é um sabão comum, sabe, de uso doméstico, mas ele tem a capacidade de você colocar na água, na consideração de 0,2 miligramas por litro, ou seja, você não tem alteração na água, nada. E nessa água não vai ter o desenvolvimento de larvas no mosquito da dengue, ou seja, elas vão nascer e vão morrer. Com esta pesquisa, foi premiado em diversas feiras nacionais e internacionais. Ficou em terceiro lugar em uma feira nos Estados Unidos, em que participaram cerca de 70 países. Muito importante para levar o que Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, vem fazendo para desenvolvimento da ciência. Para o produto se tornar comercial, precisa passar por testes biológicos. E a responsável por estes testes é a adolescente que tem 16 anos e é acadêmica do segundo ano de ciências biológicas na UFMS. O produto que é administrado hoje nas caixas d'águas, quando são encontrados os focos de dengue, as larvas, é um produto extremamente tóxico. Em pesquisas já realizadas com ele, o nosso composto hoje está na frente, porque ele não causou mortalidade, por enquanto, em nenhum dos animais. E agora o projeto deles pode alçar novos voos. É que eles foram convidados para participarem de uma feira internacional de ciências na Escócia. Mas para isso, eles precisam de patrocínio. O valor estimado dos gastos está em 17 mil reais. Já entregaram ofício pedindo ajuda para o governo do estado e a Assembleia Legislativa, mas ainda não tiveram um retorno. Eles precisam arcar com transporte, hospedagem e alimentação. Além disso, a gente tem os preparativos de viagem. A gente tem que comprar roupas de frio específicas para lá. E uma segura viagem também, que é uma parte muito importante para a gente poder conseguir chegar. Nós vamos ficar por sete dias na Escócia. Então nós precisamos de ajuda financeira para poder bancar essa viagem e representar o nosso estado e o nosso país lá fora. Gabriela lamenta ter que fazer um apelo como este na mídia, já que acredita que a ciência deveria ter mais incentivo. No Brasil, nós ainda temos essa grande deficiência. As pessoas não investem, o governo não investe tanto quanto deveria investir no futuro científico do nosso país. O adolescente está indo para São Paulo fazer faculdade, mas gostaria que o trabalho dele fosse mais reconhecido e valorizado por aqui. O meu projeto nasceu em Campo Grande, ele foi desenvolvido na Universidade Federal junto com a minha professora de São Beatriz. E esse projeto tem que ficar em Campo Grande. Se um dia se tornar uma empresa, se tornar um produto comercial, isso tem que ser lucro para Campo Grande.